No Islam, a virtude das ações não reside na quantidade dessas ações. A virtude das ações no Islam reside na qualidade dessas ações. Agora, como é que nós podemos avaliar a qualidade de uma ação? Para nós podermos dizer que esta ação é boa. Qual é o critério que vamos usar para avaliarmos se essa ação é virtuosa ou não é virtuosa? É pela quantidade? Dizemos que não. É pela qualidade. Então, como é que vamos avaliar essa qualidade? É que as ações no Islam, elas projetam um comportamento externo. Qualquer ação no Islam, mesmo que seja solat, isto é, esta ação depois tem uma forma, toma uma forma externa em forma de comportamento. Então, quando esta ação não se reflete no comportamento externo, significa que é uma ação morta, sem vida. Logo, não produz efeito nenhum. Se não produz efeito nenhum, pode ser até nociva. Internamente pode prejudicar a pessoa. Portanto, a qualidade das ações e o reflexo positivo dessas ações é que determinam se estas ações podem ser vistas para o Jannat ou para o Jannam. Portanto, estimados irmãos, é por essa razão que nós temos que nos preocupar muito. Às vezes não basta só que estejamos 24 horas na mesquita, dentro do solá, aquilo, acordamos para tahajjú, terminamos a recitação do Corán e não sei quantas vezes por mês, tudo isso. A maneira como falamos com os outros. A maneira como nos comportamos com os outros. É muito importante. Estas ações têm que ter reflexo. A paz que transmitimos, a segurança e a tranquilidade que transmitimos. Hoje a pessoa acorda, faz tahajjú, depois ali não dorme, liga com al-fajjú, faz al-fajjú. Depois al-fajjú não dorme, senta, está a recitar o Corán. Acabou de recitar o Corán, levantou logo depois do nascer do sol, fez salat al-israq. Fez tudo aquilo, masha'Allah, foi tomar banho, tudo para ir trabalhar. Logo começa a insultar vizinhos, começa a discutir com vizinhos, chega no serviço, não cumprimenta este. Quer dizer, um comportamento completamente diferente. Aquele solat era para quê? Aquele tahajjú foi para quê? Serviu para quê? Então foram ações mortas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não julga as pessoas pela quantidade de ações. Ela avalia as nossas ações pela qualidade dessas ações. Ela avalia as nossas ações.